O torcedor lotou o ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco para o primeiro jogo entre Pato, Futsal e Cascavel pelas quartas de final da Liga Nacional. 60 torcedores do Cascavel também compareceram para o confronto. Com bola rolando, Gessé teve o primeiro lance com defesa de Dudu. O Pato respondeu com Samurai. E depois André parando no goleiro de Fante. O Pato teve tiro livre, mas Jackson Samurai ficou na defesa do de Fante. O Cascavel depois teve boa chance com Gessé, mas ela foi no travessão. Assim, o primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, Samurai atacou, mas o chute parou em de Fante. Depois, Gurgel quase surpreendeu Dudu. Ela foi no travessão. O jogo foi emocionante. No vacilo do Pato, Cascavel quase marcou. Na cobrança de falta para o Pato, o rebote sobrou para Gessé encontrar Luciano, mas Dieguinho tirou em cima da linha. O gol só foi acontecer faltando sete minutos. Samurai chutou em cima de Edmar, mas na insistência, passe para Luciano tirar de de Fante e fazer Pato 1x0. Festa da torcida no Lavardão. E a comemoração característica de Luciano, utilizando o óculos. Mas nem deu tempo de contar vantagem. Edmar encontrou o passe para Jorginho, tocar no canto de Dudu, 1x1. E Festa da Serpente. Resultado final, Pato Futsal 1, Cascavel 1. Jogo onde toda bola faz a diferença. Conseguimos abrir o placar da maneira como gostaríamos, porém não nos sustentamos da maneira como a gente havia se preparado. Demos uma oportunidade para eles e eles acabaram aproveitando. Mas tudo em aberto. Vamos a Cascavel. Sabemos tudo aquilo que precisamos fazer para sair de lá com a classificação. Cara, um jogo difícil é jogo de quadra de finais. Duas equipes multicampeãs. Então a gente sabia que ia ser um jogo complicado. Jogando na casa deles. Infelizmente ali com um jogador a menos acabamos tomando o gol. Mas logo em seguida a gente conseguiu empatar e igualar o jogo. Agora é descansar e fazer um bom jogo de volta. Em momentos decisivos ali eu acho que a gente poderia ter feito os gols. Acho que a carretaria não acerta a tranquilidade. E tomamos um gol na recomposição de marcação. De modo de ver que também houve um erro nosso. Mas eu acho que determina muito o resultado em função do equilíbrio que eram as duas equipes. Então é o que a gente já sabia. Mas acho que o grupo está de parabéns. A gente vai forte e firme lá para Cascavel para que a gente consiga fazer um jogo. Mas como eu falei, num jogo de detalhe. Tem que haver o algo mais de todos nós aí para que a gente saia vencedor. A gente espera que lá a gente ir nessa igualdade e para lá a gente consiga a classificação lá dentro de Cascavel. O jogo da volta acontece no dia 17 de outubro no Ginásio da Neva. Um novo empate leva o jogo para a prorrogação. Quem vencer avança para a semifinal. Um novo empate, 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 um